Tô aprontando Tô aprontando pra ficar um vídeo bem bacana Tô aprontando Não tá pronto ainda não? Pronto, tô esperando você falar Ah, hoje a gente vai falar de que mesmo? Eu não sei, eu não pensei nada Deixei tudo por sua conta Hoje você vai falar sozinha Hoje eu vou falar sozinha? É Eu tô arrumando aqui, ó, minhas unhas As unhas Minhas unhas Essa unha que ficou É zunha É zunha ou unha? Ah, não sei Que meu irmão falava assim, seu pé das unhas Quer dizer que a unha tem fé É Na unha não tem fé Pé na unha É Olha que unha maneira Feita de chicrete Eu pensei que a gente ia falar alguma coisa importante Você vai falar da unha que é feita de chicrete Ai, meu Deus do céu Então, vê alguma coisa importante pra gente falar e te preste a paz O que é que pode dizer? Vamos falar sobre as unhas Então, que assunto que eu tenho pra falar de unha? Nada Você já viu falar que todo salão de beleza só sai e conversa de piada? Não, não é lógico Só tem mulher lá Não, mas não é porque só mulher não Porque homem também conversa de piada Você falou que homem conversa de piada Homem conversa de piada Tem homem que é piada que mulher Bom, pelo menos você não falou olhando pra mim Marica Eu amo ser marica Eu? Não Homem De jeito nenhum Ai, meu Deus do céu Você quer dizer que você não é prosinha? Ah, uma prosinha Você não anda jogando a morte Ai Cheio de flores lentais Ai, ai É Ah, mas essas unhas Essas unhas portistas Minha não tá dando certo não Eu ia ficar rica Fazendo unha de chicrete Vamos só em casa Aqui, ó Aí é Esquisitérrico Esquisitérrico Pensei que você ia falar Esquisifrenia Nada Então você vai tá querendo Que eu dou uma parada cardíaca no coração Meu Deus Que eu dou um infarte Infarte Infarte, como é que chama? Infarte 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 Você não sabe nem que Infarte fulminante é Ah, um amigo meu morreu de infarte Fulminante É fumava demais Fumava, pois é Fumava demais Fumava Infarte fulminante O nome já disse Fulminante Mas poderia Fumava, mas poderia Fumava, mas morreu Fumava, mas morreu Mas poderia também ser fulmigueiro Nossa mãe, você tá confundindo João com feijão João com feijão? É, rimou Mas João com feijão tem a ver Porque João com feijão É, tem uma história que se chama João e o pé de feijão Ah, Joãozinho e Maria Você tá confundindo, cara É João e Maria João e o pé de feijão Ah, não sei Não, um que subiu no pé de feijão Não, é João e o pé de feijão João e o pé de feijão Ele subiu no pé de feijão e tinha um gigante no castelo Acho que não é João, não Você tá querendo falar de João e Maria Não, não sei Não, você tá querendo falar de João e Maria Nossa mãe João e Maria João e o pé de feijão Ele jogou os feijão lá fora Porque alguém falou que o feijão ia nascer feijão gigante E a mãe dele falou assim Ah, meu filho Isso não nasce feijão gigante não Joga esse trem fora ali Comecei a dissipar a sua perna Ele jogou fora Quando acordou o pé de feijão gigante Estava ali em cima Isso é verdade É verdade Você só fala mentira rapaz Não, isso é verdade É verdade A professora me contava essas histórias na escola Não, mas eu nunca acreditei nessas histórias Porque é tudo mentira A professora me contava essas histórias na escola Eu já nasci esperta rapaz Me contava sobre os três porquinhos Não, isso ai também é... É verdade É mentira É mentira É mentira Que isso mano Você tá doida rapaz Você nunca... Você não pensava Somente desenvolveu nada Não, três porquinhos existe Toda a história ensina sobre três porquinhos Pois é Toda a história ensina sobre três porquinhos Pois é Toda a história ensina sobre três porquinhos Todas, todas só a mente O gato de botina Gato de bota Gato de bota Gato de bota Gato de bota E é gato de bota Tem isso ai Aquele que tem lá os quatro animais Não sei de que lá Opa Eu ouvi falar com você, você mencionou que é óbvio? Você não acredita nem em papai morando? Eu não acredito mesmo não, ele fala Nem ia ter de Varginha senão Não acredito em nada disso, não existe Isso é coisa que se colocaram na sua cabeça Quando eu morei em Varginha, os extraterrestres nem tinham descido lá ainda Morei em um ano lá, mas eles não tinham descido lá ainda Foi, eles se colocaram na sua cabeça? Eu não acredito em extraterrestres Pra mim eles, eles são todos mentirosos Foi certo Eles só fazem a mentira Mas eu acredito só porque é real E o que que é real? Dinheiro né? Dinheiro chama real Você é real Você existe O que que é uma coisa real? Uma coisa real? Uma coisa que eu posso Salpar, sentir Ai Você tá dando choque O ar Você pode apalpar? Mas ele é real Você não pode apalpar Mas Você pode ver o ar? Eu posso fazer assim e soprar forte na minha mão É? Você fez assim e o ar soprou? Aí eu sinto que tava ventando Ventar É ar ou vento? É vento Vento e ar é a mesma coisa rapaz Vai É vento é outra coisa No meu bairro vai ter um grande evento Mas quando chegar essa estação de chuva É vento da direita É vento da esquerda É vento da esquerda É mesmo É vento A gente tava falando de beleza Já mudou pra evento E ai A gente não tá rapaz A gente não tá rindo das coisas não Viu? Aí já pulou uma música Rima, poesia Sim Virou uma bagunça só E minha unha Minha unha Minha unha vai detonando Depois eu não vou poder ir pra festa Vai ter uma festa domingo É E a unha do papai noel Tava feio noelinho Hã? Papai noel Cê falou que ele não existe Como é que ele foi lá na escola que eu estudava? Hã? Papai noel foi lá na escola Um barbu, barrigu de barba branca Foi lá Deu bombom pras crianças Mas ele veste de papai noel Mas no fundo ele não existe Opa! Te piniquei Te piniquei tanto Se ele não existisse Ele não iria lá Mas cê não sente dor não, cara? Te piniquei que minha unha quebrou E eu cê não sente dor Doeu pra cá Doeu muito Olha a boca Olha a boca Eu ia falar Doeu pra Caracas 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 Ah existe um Existe um Existe um Uma cidade do interior Do interior de Belo Horizonte Que chama Caracas Caracas Existe mesmo Lá eles não tomam banho não É todo mundo Caraquento Caracas Venezuela é a capital de Caracas Venezuela? Não, senhor É Belo Horizonte Eu sei de quase tudo quando se trata de Minas Belo Horizonte Tem um lugar que chama Caracas Caracas É Caracas Cidade de Belo Horizonte mesmo Chama Caracas Caracas Belo Horizonte não é Caracas não É Caracas Sambará Sambará Quem não trambou Sambará 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 Eu já vi falar Sambará Pedro Leopoldo Ribeirão da Neve Contagem das Amóbora Betim Ibaraté 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 Ibarité Ibaraté Lá doa Santa Lá doa Santa Nossa, cê sabe Cê sabe de tudo Cê sabe de tudo Cê sabe de tudo Cê sabe de tudo Sabidão Ribeirão das Neves Esmeralda Belo Horizonte Belo Horizonte pertence a BH também? Pertence Ah é mesmo Belo Horizonte também Pertence ao BH Pertence ao BH É. Você sabe de tudo, rapaz. Você estudou até que sério, hein? Eu estudei até... Concorde fica pra que lado, velho? No fim dessa rua aí. Lá não, Concorde eu não sei, não. Lá é Braça 12. Concorde eu não sei. Nós não sabemos. De nada! Rapaz, você não sabe onde que é Concorde. Concorde aqui. Você aponta pro lado certo, rapaz. É porque você falou que eu estudei muito, porque eu sou muito inteligente. Mas estamos falando sobre os pelos horizontes. Tive a informação, ele apontou pro lugar certo, depois falou que não sabia. E falando... Ah, não vou nem falar nada. Dessa vez... Desliga lá. Desliga lá. Tem a informação errada.